Abertura 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 Oh, oh, já não falaram, já não falaram, ok, já não falaram. Oh, ae? Oh, 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 oh. Oh, ah, 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 ah. Oh, oh, it's here, oh, 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 believe me, study can't, yeah Oh, oh, oh Oh, oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.